Eu já deveria fazer esse vídeo um pouquinho mais cedo né, um pouco mais antes Mas porque os PC não tive que reiniciar ele, porque o Google ainda não respondeu, então agora respondeu bem Vamos falar sobre o meu novo programa de plasma A edição 1 né, agosto de setembro de 72 E o Google Burn, que é uma infantil nesse grau aí E é uma idade de C Tem um outro origem dele Tem quatro origens É uma história do judeu antes e um homem chamado Isaac E também não sei se você vê Peguei o menino do Antônio da França Jesus, o rei Herodes Salve Oites Subvencido Maquiasa, que seria o rei dos judeus Ele ganhou o massacre dos inocentes Mataram o menino de Jesus Entre as pessoas mortes estavam A esposa e veio de Isaac Cego de raiva Ele passa a resposta para eu tentar E se oferecer a vida de Jesus, doente a paixão de Jesus Isaac, seu pão não guarda Para deixar no nosso lugar Para fazer a reação de Cristo Jesus põe o Daniel Isaac Pensei nesse mundo até que ele volte Cego a paz A sua crucificação Ele se repende Ele passou a sua vida Jogando na minha vida de Deus A sua vida de Deus A sua vida de Deus Que foi culpado O anjo Veiculo do suicídio O anjo veíbe o seu espírito Que ele estava a vida da voz da morte A minha Desculpa O anjo Que ele estava a vida de Deus O anjo Que tem vídeo de canal Já o Tc É Esse é o cientista Que está tentando A sua energia no BigPank O que é o universo E quando Ele sabe que é um cientista Vai estar na vida Que se você faz esse vídeo Ele vai assistir A história da menina com o inferno de fantasma é um cientista, eu não sei, acho que vai estar aí na terceira, aqui ele pula, eu lembro para o portal, é o bilhete do inferno do fantasma com o botão no ciclo, só que a tuija, eu não acho que ele não ficou, o céu no inferno, vai de regalo de Lúcifer, ele botado a ferro, cuidado, a caminhação da terra, sem banheiro, de regressa, tem cães de beach, mas tem que ver que é, qual está de verde, a gente correta, a gente fica com o futebol, a gente fica com o futebol do fantasma, tem uma tv também, outro, um, 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 Vem aqui, onde virou o fantasma? Depois eu já vi aqui. Vida? Vem aqui, sabe? Porque esse toque de um que é de futuros vídeos pra mim na mesma vida, poderia crescer se ela virou o fantasma. Mas... Ah, eu vou ter que lutar. Depois. Tá lá, se tá certo ou não. Hum... Os novos filhos, imagina bem diferente dele tá? A gente tem a ver com a caixa de abandona. Deixa eu espalhar um pouquinho aqui. Pois... Tem um vídeo aqui. É... 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 gostei gostei porque tem mais gostei que ela tinha sido doada é a Ebi péssima nessa época acho que é só que tem mais de habilidades tem mais de habilidades e mais de costas de ciência vai ser aqui vai ser um bairro da Baterbolt vai ser o Magoburn vai ser o Espartner vai ser o Espartner teve uma curta desechou-se para que o Superman a fosse matá-lo joga o PSG e 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 o PSG o PSG e 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 o PSG então é isso tem mais vai ser Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto